O olhar mais belo que um dia eu já vi passar De caramelo mais doce que o céu sobre mim Ah, eu só queria um bom tempo com você a sós pra relaxar Confusão boa de se arrumar pra cabeça E eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar eu vou E eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar eu vou Lembro quando você passava por aí Ninguém me perguntou, mas eu sabia Como se fosse pra sempre a primeira vez Que eu sorria Não podia evitar cair em tentação Você é minha sorte na ilusão Confusão boa de se arrumar pra cabeça Ah, eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar eu vou Eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar eu vou Tudo fica mais fácil de entender Porque nessa loucura eu encontrei você Me espera, me namora, sente o meu calor E eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar, sem pensar eu vou Eu vou correndo pra você, amor Minha menina perto da lá de flor E largo tudo só pra te encontrar Sem pensar, sem pensar eu vou Eu vou E largo tudo só pra te encontrar